Olá, Gamer4Life. Olá. Pronto? Pronto. Vai, 3, 2, 1, vai. E esse é o fim da liga para mim. Uhhh... Clique your chest. Opa? 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 Wow. Zealotry! We got a good one! First one of the day. We got a good one. 26 exalt amulet, o primeiro dia. Eu pedi o brilho de exaltar, e você usou o que inventou-se. Eu sou o amor de Deus. É o objetivo de tentá-lo e tentá-lo o homem. Bem-vindo ao grande de arenas, duelistas. Deus está assistindo. Você enviou o mestre que te chamou aqui? Que? Este mundo é uma ilusão de exaltar. Ao final, você viu o sacrifício real. A TOUCH OF GOD! A TOUCH OF GOD! A TOUCH OF GOD! A TOUCH OF GOD! Eu acho que nós encontramos a história, voz. E até daí Aqui, Ingress Damage 1 Intellect mais Multiples Atributos, galera Aqui! é o um artista... O ou natural, lindo vídeo Como vocês acham, quanto custa esse caixão, galera? Assassin Marko, 76 HP! Ah... Não saíram. Ok, o primeiro. Dude, dude. Oh, dude. Dude, 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 dude. Oh, oh, oh. I'm so happy. Holy fuck. I'm so happy it didn't work. Oh, I think I shit myself. I'll be back. This one, it could be detonate. Watch out for this one right here. Oh shit. Bug. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bro. He's still in there. This guy is... Yo, he's still in there. E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh Use me? What just happened? Ah, it's like a bug, huh? I was like, my Internet killed me then? Are we good? Ah, what the fuck? No! What horse shit! It's a trap... It's a fucking trap! But somehow i think for some reason I totally need to say hi gamers from live Hello.. So let's try... Please don't make proof Eu não gosto de ir. Não. Não, ele tem o Puff. Eu já ouviu. Jumão? Realmente? Vamos lá. Ultimamente. Immeasurável. Indescribable. E aí, ele está terminando! Agora! Vamos lá! Oh! Oh! Amlet! 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 Oh! Alright, let's see boys! Pach! Try it! Wow! That's impressive! And I mean that in a shit way! I can sell that! To me, it's a big deal. Oh! I never noticed that dude! I thought of some- Okay. I thought... The icon for these... Was a mushroom! No! The mirror of Calandra. Ultimate. Immeasurable. Indescribable. Like all that you crashed. Ha, 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 ha! Ha.... Ha, ha! Je m****! Bro ha, at OGC. Ha, 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 ha! I am so négdiesz jak duõi Honda això. Rékur, đóINNNNNSU柳. 1 life build is not bad, but it's not possible. Wait, what is it for that? Eu tenho que ter 0 link! Eu tenho que ter 0 2 horas later As nationalidades play like the same Like online games, right? It just happened again! I just got another fucking 0 link Oh 60x Oh Oh So, was haben wir jetzt hier drauf? Ok, gut, das kann man alles saufen, kein Problem Das sollte jetzt nicht schlimm werden NEIN! Ah, Moleque! Uh! Caralho! É agora! Agora é a da verdade! Agora é a da verdade! Nice! Ah! Oh 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 nem fôdendo caralho salutarii totoror outroul de azi va fin romana stiu destul de multirumani pentru a cu mult emigraza in italia intervare de azi pentru voi este azi fost vratata in italia multumesc pentru vizionare si ca intodauna nu uitați sa devenite mai buni